Música Não perca essa grande oportunidade, ligue agora mesmo para 519-9239-9413 e realize o sonho da sua casa própria com o residencial Gany Barbosa. Música O caminhoneiro tapense Luiz Edmilson Meirelles Gonçalves, conhecido como Catiça, que estava desaparecido no estado de São Paulo, foi encontrado. Segundo informações, ele foi solto pelos bandidos em uma estrada, onde logo após, se dirigiu a um posto de combustíveis, onde pediu socorro e ligou para os familiares. Segundo a família, esta é a primeira vez que o motorista é assaltado durante o trabalho. Luiz Edmilson Meirelles Gonçalves passa bem, e segundo a família, ele não sofreu nenhum tipo de ferimento pelos bandidos. Música Música